E aí galera, eu sou o Leonardo Santana e sejam bem-vindos a mais um episódio de Jogos Aleatórios para o canal Oráculo dos Nerds. E desta vez eu estou trazendo um dos jogos mais legais de até agora, o Soccer Physics. O jogo de futebol que fez o maior sucesso, onde você controla um jogador por um botão. E falando nisso eu decidi tirar a música, porque como a música é alta eu não consigo falar. E vocês podem ver que o modo dois botões já está ligado, eu decidi ligar. Como eu nunca joguei Soccer Physics, vou fazer uma pequena jogatina para conhecer o jogo. Apesar que eu já vi muitos canais jogando esse jogo e é bem hilário, é muito divertido. É mais divertido ainda jogando de dois, né? Quando você tem um amigo com você e você se diverte pra caramba. Enfim, esses são os controles. Eu vou jogar pelo time azul que é esse daqui. Que eu vou controlar pelo botão esquerdo. Que o cara levantou ali. E o botão direito. É o melhor de cinco. Quem fizer cinco gols vence. Olha o cara me empurrando ali. Já deu um toque de bola ali. Deixa a bola vir. Acabei fazendo besteira e acabei tomando o segundo gol. Olha só, eu não sou tão bom assim. Estou avisando. Nossa senhora, me empurraram pra dentro de novo. Olha o gol. Nossa, quase. O goleiro salvou ali como um ninja agora. E a bola vai entrar. Acabei salvando ali. Eita, quase fez um golaço. E eu acabei pulando na hora errada. Você tem que fazer no momento certo pra poder pular. E o desgraçado do goleiro conseguiu fazer o gol. 3x0 pra eles. Até agora eu sou muito marmota. Vai. Ai, que golaço que eu fiz agora. 3x1. Vamos ver se eu consigo me redimir dos três gols que eu tomei. 3x1 pra eles. Dominei no peito. 3x2. Olha a bola pra fora. Puts grila, eu acabei fazendo besteira. Eu tentei imitar ali, mas acabei me dando mal. Opa. Olha o goleiro ali, de cabeça pra baixo. E acabei empurrando os dois. 4x3. Acabei empurrando pro meu gol. Bom, o computador ganhou o jogo. Vamos mais uma vez. Eles começam com a bola dessa vez. E começaram muito bem. Deram um gol de bandeja pra mim. Olha o toque de cabeça. O zagueiro salvou. Vem bolinha, vem. Vem aqui em mim, vem. A bola vai entrar, vai entrar, vai entrar, vai entrar. Entrou, entrou. 2x0. Já peguei a mãe desse jogo. Com o tempo você vai pegando o jeito. E vamos que vamos. Deixa a bola vir. Isso. Olha o gol. Não, o goleiro salvou. O zagueiro acabou fazendo ali. Besteiroi acabou fazendo o gol. Futebol americano. Eita! Ai, sai daí, goleiro. Ah, não deu tempo. Não deu tempo. 3x1. Sai daí, rapaziada. Acabei fazendo uma dancinha ali. Acabei tirando com as bolas. 4x1. Eita! Nossa! Ah, essa bola devia ter entrado, velho. Agora vai entrar. Entra. Ai, acabaram me driblando, velho. 4x2. Goal. Ah, zagueiro idiota. 4x3. Olha o gol! Não. Vai, 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 vai. Entra. Aí! Ganhei. Ganhei de 5x3. Tem que ter força nos dedos aqui pra tentar empurrar os caras com a bola e tudo. Vamos lá. Mais uma vez. Olha a bobeira. Olha a bobeira. 1x0. Ai! Golaço! 2x0. Olha o... Nossa! Ia ser um fio de gol agora. A bola vai entrar de mansinho, olha lá. 3x0. Vai! Vai, Gabigol, vai! Dreamy driblou. Vai ali, goleiro. Deixa eu empurrar pra trás. O goleiro deu um chutão. O goleiro ficou de cabeça pra baixo. Uau! E golaço! Dessa vez eu fiz um gol bonito. Vai! Vai! Aqui não, rapaz. Olha aí, ó. Blue. Vence. Flawless. Flawless. Victory. Não deixei os caras jogar. Vamos mais uma vez. Ganhei de 5x0 dessa vez. 1x5. Vamos lá. Já começamos... Bem já. Gol. O goleiro fez o próprio gol pro meu time. O goleiro fez o próprio gol pro meu time. Vai, break dance aí. Vai. Nossa senhora, eu joguei o cara pra longe. Sem querer eu joguei o meu carinha pra longe, velho. Agora eles vão empatar. Não! Como assim não empatou? Agora empatou. Sem querer eu joguei o meu cara pra longe, bicho. Acabei fazendo besteira. E daqui a pouco... Daqui a pouco eu vou quebrar as teclas aqui de tanto apertar. Aí. Goal. Dois a um. Dois a um. Vou mais uma ali. Defendeu. Vai, sai goleiro. Ah, não! A bola vai entrar, a bola vai entrar. Salva o goleiro, salva o goleiro. Não. Não deu tempo. Olha o gol! Golaço. Três a dois. Dá um chutão. Driblou. Mais um chutão e golaço. Não. O goleiro defendeu. Beleza. Quatro a dois. Vai, pode vir. Manda ver. Olha o gol pra fora! Não deu tempo. Olha o gol! Não. Vai, levanta! Gol! Blue, vence! Cês tão com medo de mim, véi. Cês tão perdendo de bobeira. Eu posso ter perdido a primeira porque eu sou marmota, mas depois eu venho cá pengando e eu dou o show, bicho. Aqui, não. Enfim. Essa é a gameplay que eu tenho que mostrar pra vocês. Um dos jogos mais divertidos de todos os tempos, Soccer Physics. Deixe o seu like e compartilhe o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo. Nos ajude a progredir ainda mais esse canal, beleza? Um grande abraço a todos. Aqui é Leonardo Santana dizendo até a próxima.